Música Não tocou muito bem, nós tivemos uma saída de pista logo na segunda curva da primeira volta caímos numa vala muito grande e queríamos perder 20 segundos para tentar tirar o carro lá conseguimos tirar o carro e depois fomos um bocadinho desconcentrados até ao final mas conseguimos terminar, depois na segunda volta continuámos um bocadinho a receio porque o piso estava de facto muito escorregadio e havia já outros concorrentes que tinham saído de pista, mesmo assim tirámos 20 segundos ao tempo da primeira volta, mas teve muito a ver sobretudo com a nossa saída de pista Andámos bem até ao quilómetro 95 sensivelmente e depois a partir dessa altura numa zona mais encadeada começámos a sentir mal e depois começámos a estar mesmo muito indispostos e com isso vem alguma desconcentração. Como a pista estava numa zona muito crítica que requeria muita concentração e até muita atenção às notas, nós ainda fizemos mais uns quilómetros numa altura que achámos que faltava muito para o final da corrida e tivemos mesmo desistido. Esta é uma das provas mais exigentes do ponto de vista físico para os pilotos. E para as mecânicas também, hoje estava um dia quinto, houve uma série de mecânicas de concorrentes que tiveram, que sofrem com a temperatura, nós não tivemos de facto hoje o carro estava absolutamente perfeito, mas sofremos nós e a partir de uma certa altura tornou-se de facto impossível conseguirmos aguentar dentro do carro.